Boa tarde, senhoras e senhores, todos bem-vindos à recepção de Constituição de Vila. Eu gostaria de agradecer a secretaria do município da Pé, a senhora do secretário, a paróquia de Nossa Senhora Rosário. E dizer que esse trabalho da orquestra, por favor, já é um trabalho que tem uma história, um caminho, e é uma proposta não só de realizar processos, mas também de fazer pesquisas em discos do século XVII e XVIII. Nós temos aqui hoje a orquestra, na verdade, da formação de trilhos sonatas. Aí vocês devem estar se perguntando, mas você está falando de trilhos e a gente está vendo quatro músicos, né? Porque uma das características do Barroca era justamente uma coisa chamada baixa contínua, que é um todo entre o travo e o violoncelo. A orquestra do Barroca tem uma formação que se apresenta entre 10 e 25 músicos. Hoje nós estamos com a formação para a música de câmara. E o curioso é que é a primeira ofensa do Estado especializada em música de câmara com instrumentos de época. Nós utilizamos ou instrumentos do século XVII e XVIII, ou épicas de instrumentos construídos nessa época. Por no caso desse travo, que é uma época de um travo de 1746, e que, inclusive, em novenagem da cidade da Vitória, traz na canta dele a paisagem da Bahia Vitória do século XVIII. Então nós temos aí um instrumentário hoje de cerca, de cerca, são 29 instrumentos. A maioria desses instrumentos são instrumentos históricos, violinos até já com mais de 300 anos. Os músicos que se apresentam aqui hoje, Alexandre Lutz, que é o João Barroca, Wagner Ferreira, que é o Daniel Barroca também, Gabriel Tamar, que é o Marcelo Barroca, e o D. Serafim, no travo. Mas é que um pouco vocês estão aqui. Obrigado. 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 Amém. 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 Boa noite! Todos conseguem me ouvir? Nós acabamos de trocar uma mensagem desses composidores que chamam Corelli. que é um compositor italiano do século XVIII, um violinista bastante importante, um dos maiores violinistas do século XVIII, especialmente na Itália. E nós fizemos a sonata com o período de origem agora. Nós seguiremos agora com os expositores, os alunos. O próximo é a apresentação, porque nós colocaremos agora o Vivaldo, que também tem este mês do movimento. Vivaldo, que também tem este mês do movimento. Vivaldo, que também tem este mês. Vivaldo, que também tem este mês. Vivaldo, que também tem este mês do movimento. 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 Vivaldo. Vivaldo, que também tem este mês do movimento. 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 Vivaldo. Vivaldo, que também tem este mês do movimento. 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 Amém. 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 Essa forma de música, mais especificamente esse tipo de instrumentação tradicionada, é algo muito feito no século XVII e XVIII, especialmente no século XVIII. No entanto, os instrumentos sopranos, ou seja, por exemplo, os violinos, não eram necessariamente sempre violinos. Podia ser violino, o intraverso, que era a pauta principal, só que a antiga, é violino e o boé, um e mesmo dois oboés, o boé e a pauta doce, então tinha uma série de instrumentações diferentes para esse tipo de música. A maioria, inclusive, era escrita e dedicada para ele e instrumentações, ou seja, ela não nascia especificamente para o violino. No caso, hoje, as que estamos fazendo, todas eram específicas, o compositor pedia dois violinos. Mas a maioria não era assim, até porque eles precisavam editar e entender essas partituras, então quanto mais instrumentos abrangentes melhoram para o compositor. E eu falo sobre instrumentação, porque agora nós vamos escutar um compositor, que é o Télio, a gente vai fazer uma sonata, temos três ou quatro movimentos também, mesma coisa, lento, rápido, lento, rápido. E esse compositor, ele é um compositor fantástico, um compositor que talvez o que mais trabalhou mesmo, ou aprendeu sua música, suas composições, e a gente tem até entre os músicos de música antiga uma piada, dizendo que o Telemann, ele tem qualquer formação que você tenha, o Telemann tem uma composição para essa formação. Então, é impressionante a variedade de instrumentação que o Telemann escreveu, para o qual o Telemann escreveu. Então, gostei da glória a Telemann. E é bastante interessante também que, até então, nós tocamos Morelli Waldi, do estilo italiano, e depois tocamos Leclerc, que puxa um pouquinho do estilo francês. Não é tanto como se imagina, mas é um pouquinho mais estilo francês. E o Telemann é um desses compostores que começou a juntar os dois estilos no século XVIII. Depois a gente vai ter um instrumento maior desses compostores, que é o VAR, mas o Telemann é o primeiro deles. Então, eles chamavam isso de legumes reunidos, os rostos reunidos. Então, os dois, as duas formas de rostos reunidos. Então, para vocês, agora, até... ... 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 Aplausos 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 Amém. Amém. Existe um arcabouço de ideias que o compositor se vale para poder escrever. Então, não é raro o compositor olhar para o passado e se apropriar de algo para poder escrever uma composição. Eu falo isso porque é um compositor que a gente vai escrever logo em seguida. Ele também escreve na forma direcionada, mas ele já é um compositor já meados do século XVIII, ou seja, o período barroco já praticamente terminou. E a gente entra no classicismo. Leopold Moses, o pai do grande Moses que a gente conhece, então passaremos uma Wilsonata dele. Wilsonata é bastante importante nesse período todo, porque era tão comum escrever assim que você podia fazer uma ópera barroca com orquestra sem violinos ou você podia fazer compulsionatas em lugares com um pouco de recurso. Então, é uma forma de música que orientou muito a composição. Leopold Moses se vale disso já no período em que isso já está caindo em desuso, essa forma de escrever, essa forma de orquestração, digamos assim, já está caindo em desuso. Leopold Moses se vale disso e escreve uma trilsonata que muito vale nos lembrar sobre as composições do seu filho depois que a gente percebe de onde ele pegou tantas ideias. E essa é a nossa última peça de hoje. Agradeço essa audiência incrível e espero que vocês tenham gostado dessa ação de uma peça. Tem três movimentos, um rápido, um lento e um rápido. Tchau. Amém. 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 estejando 145 anos de imigração italiana no Brasil. Música, dança e gastronomia. A todos vocês que estiveram conosco, abrindo com chave de ouro o concerto na Vila, faço muito obrigado. Deus abençoe a todos. Um bom dia para vocês, e até a próxima, na comunidade, mais uma vez agradecendo a Turi Barroca, pela saudadíssima apresentação, nos presenteando nesta noite de sexta-feira. Bom retorno aos seus vales, é a Prefeitura Municipal de Vila Velha tornando a nossa cidade cada vez mais humana, porque quem ama, sabe cuidar.